É a hora de enfim eu mostrar as respostas a todos que não podem ver Sigo todos meus sonhos até o fim sem temer E a razão de parecer uma desculpa é que esse futuro era frágil e tão fulgaz Nós confundíamos com força mas nada era fácil assim em meu coração Ódio e dor, o terror, bastam pra ocultar toda a luz A escuridão estanca meu coração, mas se eu não tiver mais você Me balancei, eu me agitei, tão como flores vamos conectar Te tomarei, te levarei, meu coração numa tormenta estar É a hora de enfim eu mostrar a resposta a todos que não podem ver Sigo todos meus sonhos até o fim sem temer Mas paro por você